E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouquinho do Sonic Team Racing, Team Sonic Racing, na verdade eu ouvi o nome do jogo aqui. Não é uma versão de nova geração, não tem FPS Boost, né, como vocês estão vendo aqui, e tá instalado no SSD pra gente ver o lance lá do load, beleza? Então vamos iniciar aqui o jogo. Eu já joguei esse jogo no meu Xbox One, eu sei que no Xbox One roda a 30, então provavelmente aqui vai estar rodando 60. Ou não, né, se tiver etapa de FPS vai dar a 30 também, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, vou colocar aqui, um minutinho, deixa eu ver lá qual foi. Campeonato aqui. Grupo. Segundo campeonato. Olha, eu acho que tá 60. Mas só na hora de correr e medir pra ele saber, né? Shadow. Vou pegar o Shadow. O gráfico eu acho que tá um pouquinho melhor. Tá mais brilho ali os carros. É, tá 60 sim. O Xbox One vai ficar 30. É que acontece isso também, né, tem jogos, eita, pô. Tem jogos que mesmo que não tenha FPS Boost, versão de nova geração, quando você joga no Series S ou no X, né, eles têm melhorias, né. Geralmente são jogos mais recentes, né, jogos assim, sei lá, de 2016 pra trás é difícil de acontecer isso, né. Mas jogos da época, do Xbox One X, PS4 Pro, esses acabam recebendo algum benefício. Aí. Por isso mesmo que eu tô testando vários jogos, né. Eu não sei quais deles receberam algum benefício, né, pra dar uma geração. Esse Sonic aqui de corrida, ele é bem legalzinho até, né, porque ele tem uma dinâmica diferente. É, porque o próprio nome diz, né, Sonic de corrida de, corrida de grupo, né, corrida de time. Então, o foco dele aqui, né, o diferencial dele, é que a gente pode se ajudar, né, você pode fazer uma corrida aqui. Eu tô com o Shadow, né, o Knuckles e a Rose, né, o Amy, não lembro direito, são os meus parceiros, né. Então, ó, ele me ofereceu um item, aí eu peguei o item, entendeu. Eu acho que eu também posso jogar o item pro meu parceiro, aí quando eu tô atrás do parceiro aqui do meu time, né, eu posso pegar o vácuo, né, pra correr mais rápido, enfim, né. Tem essas coisinhas assim que, é, precisa ser uma dinâmica legal assim pro jogo, sabe. Mas eu ainda prefiro, eu acho muito mais divertido o... Vai lá, desespecial aqui pra enganar. O All Stars, né, como que é? Transformers. Porém que é All Stars Transformers. Esse eu acho muito mais divertido e melhor, né, em vários aspectos, porque esse acaba... Não sei por que fizeram isso, né, mas ele é muito simples, né, é só um jogo de kart, né, com essa dinâmica de grupo, né. Ó, vocês estão vendo aqui, eu ganhei em segundo, né, a Amy ganha em quinto e o Knuckles em sexto. Aí vai juntar os pontos, né, de cada um pra poder, é, né, tipo... Se eu ganhei em primeiro, eu ganhei em todos os pontos. Se o outro ganhou em terceiro, eu ganhei em todos os pontos. Aí junta e faz a pontuação ali e faz com que seja até um pouco mais fácil, né, a gente ganhar o campeonato, né. Porque a gente vai depender dos outros também, né, pra ganhar pontos dos outros. Ó, porque se só eu ganhar primeiro os outros não, né, fica complicado. Ó, tem a manobrinha aqui pra gente fazer, pra... Pra ganhar um... Um turbo, né. Ih, caralho, né. Vou pegar aí fora. Eu venho aqui. Aí tem o Death, quer dizer, Death não, o DZIFT aqui, pra conseguir tudo. Ó, tá vendo, ó. Eu tô atrás da Amy, aí fica esse amarelo, é pra eu pegar... Ah não, pegar especial, na verdade. Não é nem o vácuo especial, ó. Aqui embaixo do carro, né, tem ó, essa... Negócio amarelo aí enchendo, né. Aí... Conseguindo encher tudo, eu faço especial. Entendeu? Então é legal, essa ideia assim até que bacana. Mas eu... Pra mim, o jogo precisava mais de... Mais novidades, sabe. Porque no anterior a esse, pô, você tinha a corrida lá que você tava com um carro normal, depois virava um barco, virava um avião, né. E isso tudo na mesma corrida. Algumas coisas mudavam no cenário, né. É... Então tipo... É umas corridas assim, muito criativas. E esse acaba, né, ficando ali no... Meio no... No padrãozão, sabe. Isso que é ruim. Tudo bem que talvez a pessoa goste mais de algo mais simples, né. Aí vai gostar desse jogo aqui. Pode ser. E eu não acho ruim, tá. Eu até me divertido jogando esse jogo. Mas... O outro é tão... Sabe... Tão... Perfeitinho assim, sabe. Tão... Criativo em várias coisas. E esse sendo mais simples, né. Dá um certo... Puxa... Por que, né. Regrediu assim, sabe. É bizarro. Mas tudo bem, assim. O importante é que o jogo ainda é bom. E pro Sonic ter jogo bom é difícil, né. Quando o Sonic tem jogo bom a gente fica feliz, né. Independente do gênero, né. Ah, caralho. Não, não. Nossa, caralho. Tô zoado aqui, hein. Acho que tem que parar de gravar de manhã, mano. Oito e... Nove e vinte agora. Tudo bem que eu cremei outros vídeos, né. Mas ainda tô com poucos vídeos pra quem são, né. Eu preciso entrar. Eita... Põe essa... Ai... Ah não, fogo! Sim, quero, quero! Ah não, eu mudei pra ele! Errou o negócio? é a Naje é é é é amo Tem primeiro, o Knuckles de 4, a Amy está em qual posição? Mas podiam ganhar um... Tudo certinho, né? Primeiro, segundo e terceiro, né? Muito bem. Foi legal saber que... Agora ele está a 60, né? É bem melhor jogar assim. E até que dá para jogar a 30, né? Eu joguei no One, né? Nada bem até, né? Não tem problema de ficar caindo FPS. Mas você sente sempre melhor, né? O gráfico realmente está melhorzinho. Mais reflexo. Mais definido e tal. Cheguei a fazer um vídeo desse jogo rodando no One. Então, quem quiser dar uma olhadinha aqui para o no One. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Link do vídeo antigo. Eu joguei o primeiro campeonato, né? Estou jogando agora o segundo. Especial. Vou dar uma adiantada aqui na posição. Ah, o Nobis também está fazendo. O ruim é que as pistas acabam sendo simples demais, né? Sabe? Sabe? Onde não tem o lance lá do campeão, do barco, né? Ei. O que é isso? Estou na frente. Olha da puta. Acima sim, mas ela passou. Deixa a porra na frente. Não dá pra ver agora, mas a minha gata tá pensando no jogo Ai, que pena que eu tô pra gravar, tá engraçado É que essa parte tá com muita cor, né? Ela tá assim, ó, olhando pra ir pra cá Ué, isso tá acontecendo na tela Pra ver se eu consigo tirar uma foto, pelo menos, com essa corrida aqui Esperi o item pra ir pra ele O que é isso? Uh, caralho Vai, pessoal, vai Será que é por causa das várias cores, né? Deve ser por isso, né? Muito colorido aqui Até vendo muita cor de uma vez só Tô achando estranho Primeiro aqui, beleza Eu vou passar isso aí Ah, o cara está de mim, sai, sai, sai Ainda Ah, a Amy está de boa Tirei a foto dela aqui, para ver se consigo mostrar aqui na gravação Está meio bagunçado aqui o quarto, mas tudo bem Está vendo a gata aqui, está em cima da cadeira e está olhando a tela da TV aqui Está prestando bem atenção Não dá para ver né Ela está sentada assim e fica... Não dá para ver Não dá para ver Não dá para ver A gente tem mais uma corrida, acho que são quatro Quatro ou cinco, se não me engano Ah, não, é quatro O que é que eu faço? Puta, o último erro Ok, o tempo. Consegui o... Cara, tem um bagulho de lava aqui. Consegui o turbo. Ok, o tempo. Sai do meu caminho! Ah, ah! Manderbender! Manderbender! Poxa, está no gelo agora. Tá bom, vamos ver! ... ... ... ... ... Oh, merda Eita O que é isso? E segundo. Ah, ele tá em primeira. Ah, tá perdendo. Pode ficar em primeira aí. Finalmente, hein. Sempre ficava lá pro quinto. Mas o Dunks tá lá pra trás, né? Ah, a gata cansou agora de assistir gameplay. Caiu fora já. Vai lá, vai lá, vai lá. Whee! E aí, tá? Opa. Opa. A última volta. Essa pista aqui até que é interessante. Ela tem essa dinâmica do fogo com gelo, né? Já tem que sobrar ainda um na lava. Pegar a pista. E aí. E aí. E aí. E aí. Vem Acatou? Acho que não Vem porra Vem Ah Sacanagem Toma ai Pera da puta Hehehe Pô Tava ganhando aqui no finalzinho Perder a fome Né Hehehe Pô então é isso né Assim Deixa eu ver com uma coisa clara Pra mim tá 60 Tô sentindo que tá mais Suave né Mas tem aquele problema né Então vou dar uma testadinha aqui Antes É Antes assim de Deixar no vídeo né Que é 60 Mas eu acho que tá sim O sentido é bem mais fluido É É que o jogo não tá tão rápido né A velocidade assim não é tão rápida Vou pôr na dúvida Mas enfim é isso aí Jogo legal Recomendo que comprem Na promoção assim Você gosta de um joguinho de De kart né De corrida E achou na promoção Um precinho bacana tipo 50 reais 60 Acho que tá um bom preço pra esse jogo Beleza? Então é isso né Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Né meu? É verdade? Só se vocês quiserem Mas também se não quiser Aí fazer o que né Então é isso aí Gostou? Like Compartilha E se inscreva Já sabe o que eu ia falar né Então até o próximo vídeo Tchau